Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou aqui para cumprir o desafio de curte, adicione e bloqueio. Eu meti as costas aqui na parede. Curte e adicione e bloqueio, eu fui desafiado pelo MITFT. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal. Quem não deixar o like vai receber cartão amarelo e quem não deixar o like entre os 10 minutos vai receber cartão vermelho. Espero não precisar usar nenhum dos dois com ninguém. E, bora lá. Isso é só uma brincadeira, tá? Eu quero que fui bloqueado. Não fique triste, que é só uma brincadeira. Então, compartilha o canal. É, também. Compartilha o canal, compartilha o vídeo, porque está faltando apenas 140 inscritos para 3K. E, como eu chegar a 3K, eu quero sortear robux. Quem gostou da ideia, deixa aí nos comentários. Que é boa ou ruim. E eu vou pegar logo os 3 papel aqui. Os 3 papel de primeira foram... Os 3 primeiros, que fosse um sorteio. Lomito FC. Lomito FC. Foi o primeiro. Atual produção, pessoal. Marina Chaves, de Tudo Um Pouco. Foi o segundo. Nossa, Marina... Marina é demais. Mas, se vocês estiverem escutando barulho, zoada. Porque a fala, se vocês estiverem escutando zoada... Barulho, zoada. Se vocês estiverem escutando barulho, não liguem, porque tem gente fazendo corte, pessoal. E o terceiro foi Discord. Eu discordo totalmente, porque eu peguei o Discord. Mas, aqui... É, tipo assim... Eu converso demais no Discord com alguns amigos, né? Lá, amigas também. Lá, no Discord. Então, eu curto o Discord. Eu curto o Discord. Eu não vou bloquear o Discord. Eu vou curtir. Marina Chaves, de Tudo Um Pouco. Uma menina que está aqui no meu coração há muito tempo. Que ela vai no meu canal. Não esqueço dela. Sempre eu estou pesquisando o canal dela. Como ela não posta vídeos, eu assisto os vídeos delas que eu não tinha assistido. Os antigos que eu não tinha assistido. Então, a Marina... Eu adiciono a Marina. Eu adiciono a Marina em curto o Discord. E o Lumito... Eu bloqueio o Lumito, porque, tipo... É naquela questão que ele mesmo falou lá, né? Entre não ir nos canais. Porque, tipo, a Marina, ela sempre vai no meu canal. Sempre deixa comentários. Sempre curto. Sempre compartilha. E o Lumito, ele não vai no meu canal. Ele não vai. Ele vai de vez em quando, a vez perdida. Como é já... Aquela história. Como deixa já para o segundo... Para o finalzinho do segundo tempo. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Como não tem nada... Não pensa em nada. Então, é isso. Aí, ó... Curto o Discord. Curto o Discord. Adiciona a Marina e bloqueio o Lumito. Ele disse... No vídeo dele, só a mesma coisa. Ele me bloqueou. Mas é assim mesmo. É normal. É só uma brincadeira. Cada um não leva para o coração, não, né? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não estou suportando mais. Tirei mais três aqui. A primeira foi Valentina Panda. A Valentina Panda é uma menina nossa. Aonde eu estou, ela está. É uma menina querida também. Ai, ai. Canal das Princesas, minha maninha. O nome do canal dela está Aninha. Eu não sei porque ela tirou o nome. Canal das Princesas. É minha maninha aqui. A minha maninha... Valentina Panda. Minha maninha. A Aninha no caso. E o outro. Desliga esse computador agora. Um, dois, três. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pronto Emily Quaresma Emily Quaresma Emily Quaresma Emily, eu te adoro demais Tu é uma pessoa muito especial pra mim Eu não vou te bloquear Eu vou deixar silenciado Não tem como te bloquear Não tem como te bloquear Porque tu é uma menina demais E eu to cortando aqui O A regra do vídeo Que no caso é pra bloquear Mas silenciar é um tipo de bloqueamento Vamos levar em consideração Então Emily Quaresma Eu curto a minha maninha E eu adiciono a Valentina Panda Pronto Valentina Panda Emily Valentina Panda E minha maninha Tá aí Não Você é burro cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse é tudo burrice Burrice Eu não Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Entendeu? Você é mais burro ainda do que parece Coisas 3 Eu não bloqueei a Emily Eu apenas silenciei né É um tipo de bloqueio Só que volta depois né Então Eu não vou bloquear nenhuma Porque gente Não tem como Tem gente que diz assim Ah mas tem que bloquear não Você bloqueia o que você quiser né O estilo é seu Nossa 3 aqui Agora Saiu Yasmin Gachachan Yasmin Gachachan Roblox Roblox Yasmin Gachachan E E E A vizinha fofoqueira É do canal da Mari É do canal da Mari essa vizinha Ué Ela agora ela deve tá lá Eu não sou fofoqueira É Ela não é fofoqueira não gente Ela é bem formada tá Eu Meu Deus de Deus Eu adiciono a vizinha fofoqueira Eu curto Roblox Porque eu curto jogar Roblox Então faz sentido você curtir Roblox e jogar Roblox E eu bloqueio a Yasmin Gachachan Por que eu bloqueio a Yasmin? Gente a Yasmin A Yasmin Ela Tem as paranoias dela Então a Yasmin Eu bloqueio a Yasmin Bloqueio a Yasmin Mas Yasmin É só uma brincadeira Então é pro coração Mas a Yasmin é Yasmin Yasmin Ela é Yasmin E não tem como ser outra pessoa não Porque ela é a Yasmin Galera Tá ai as palavras do Marinho Ficou sem reação Próximo Mundo da Mari Chuete Mundo da Mari Chuete Mundo da Mari Eita Palhaça Atrapalha Por ai Palhaça Atrapalhado Mundo da Mari Os dois são no mesmo lugar Os dois são no mesmo lugar E Família Alves Família Alves Olha Nesse critério gente Eu vou fazer assim Fazer assim Eu vou curtir A família Alves Eu vou curtir a família Alves Eu vou curtir Vou curtir a família Alves Tá curtida a família Alves Eu adiciono Olha só Eu adiciono a Mari E eu bloqueio o meu pai palhaço Porque os dois são do mesmo mundo Então gente Todo jeito Se eu bloqueasse a Mari O palhaço Todo jeito Eu ia estar no mesmo lugar Então O palhaço O meu pai palhaço Vai me deixar de castigo Porque eu vou bloquear ele Mas é só uma brincadeira Eu não erro do coração É Se você tá aqui ainda né Eu sei que você deve estar escutando Já tá vendo esse vídeo Talvez não comente Porque você tá meio sumido Mas Para Deus Nada é impossível né Quem não sabe Você comenta de uma hora pra outra Em um vídeo Não sei Maria Ah o próximo foi Maria Receita do dia Maria Receita do dia Belly Gamer E Nath e Artes Gente aqui nesse critério Eu vou Vou bloquear a Maria Receita do dia É só uma brincadeira da Maria Mas eu vou bloquear a Maria Receita do dia Eu vou adicionar a Belly Gamer Belly Gamer E vou curtir Curtir a Nath e Artes Curtir a Nath e Artes Porque a Nath e Artes ela já é adicionada no meu Instagram Então não tem como adicionar ela mais Porque ela já tá adicionada Próximo Mais três Mais três Calma aí Não tem como explicar Calma aí Aí já sei quem é Princesa Maria Vitória Princesa Maria Vitória Foi a primeira Gente Eu acho que esse aqui é clube É Eu disse Clube das Gurias Clube das Gurias E Breda Nascimento Gente eu vou A Michelle Você vai me desculpar Mas eu vou precisar bloquear Clube das Gurias Eu vou explicar por que Veja só Clube das Gurias Por que eu irei bloquear Clube das Gurias E Curtir da Princesa Maria Vitória Curtir da Princesa Maria Vitória Próximo Segundo Gustavo Lima Ah Gustavo Lima E você Ele canta Nossa Eu acho que Gustavo Lima agora tá cantando Se você Bloquear E querer Desculpar E depois Me ligar Não Felipe Neto Rávila Game Felipe Neto e Gustavo Lima Gente só parte Isso aqui eu vou fazer assim Eu vou adicionar Gustavo Lima Tchê 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 E aí Rávila Game Nossa senhora não tem muito pessoal Mais três aqui É Pabllo 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 foi o primeiro O segundo foi o SBT Ah tá tranquilinho E o terceiro foi Meu Deus do céu Mai Avelino Gente Mai Avelino Nossa meu Deus Estrela louco Quem escutou escutou Quem não escutou não escuta mais Olha A SBT Tá passando muitos jogos bons da Libertadores Eu amo jogo Mas Pabllo Pabllo gente Pabllo é Pabllo Eu desapeguei Pabllo é Pabllo Eu vou curtir Pabllo Eita pô É demais Eu vou curtir Pabllo Porque Pabllo é Pabllo Agora bora Mai Avelino e SBT Não É Mai Eu vou adicionar a Mai Eu vou bloquear o SBT Então Pabllo é Pabllo Mai Avelino é Uma famosa É uma astro A Mai Avelino é Mai Vocês sabem que a Mai é Mai Se não fosse a Mai Se não fosse a Mai Não seria a Mai não Porque ela é Mai Ela é Mai Ah Foi não Foi o Youtube Que é besteira Youtuber Youtuber Eu adiciono a Gabi Família Aliás ela já está até adicionada no meu Instagram Quem não segue segue Quem não segue segue lá Quem não me segue segue lá O link velho está aqui na descrição Instagram Gabi Família Ela já está até adicionada no meu Instagram Então Vou adicionar ela de novo Isadora Valencia Eu curto demais jogar com a Isadora Valencia Porque Isadora Valencia é um astro E o Youtube eu bloqueio Eu bloqueio o Youtube Porque o Youtube Ele está cheio das regras isoladas E ele tem que ser bloqueado mesmo para ele aprender O próximo que saiu aqui agora foi o Facebook Caiu no chão até aqui Eu acho que o Facebook Eu não sei se o Facebook Ele presta porque ele caiu aqui no chão agora TikTok TikTok Facebook TikTok Ué Detetive Youtuber Então eu bloqueio o TikTok Bloqueio o TikTok Adiciono o Detetive Youtuber E curto o outro aqui Que eu não sei nem o que foi Que caiu aqui no chão Mas eu vou até procurar aqui Facebook Então eu bloqueio o TikTok Curto o Facebook E adiciono o Detetive Youtube Eu ia até parar de gravar aqui agora do nada Mas é assim mesmo Todo mundo erra Ninguém perfeito Tem bem pouquinho agora Tem um, dois Entrando Vai Vai Como está Lucas Neto Lucas Neto Lucas Neto mandou mensagem agora Não sei porque O Wi-Fi não está ligado Não está ligado Mas está chegando Eu acho que a internet do chip Tá bom A internet do chip pode ser Quem mandou mensagem agora foi a Princesa Maria Vitória No caso No caso No caso eu falei dela aqui nesse instante Mas bora para ver o que é mais interessante Lucas Neto Vovô Nilson Vovô Nilson E Vinicius Beniti Gente Vou começar pelo Lucas Neto Eu vou curtir o Lucas Neto Porque o Lucas Neto é demais Eu sei, eu gosto Não sei porquê, mas eu assisto Eu assisto Lucas Neto Vovô Nilson, eu curto Vovô Nilson, porque o Vovô Nilson é demais Não tenho nada pra falar sobre ele, ele é um astro O Vovô Nilson Ele é aquele tipo de pessoa que ele tá lá Ele pode estar em São Paulo, mas você em Pernambuco Você lembra dele lá, demais Vinícius e Benito eu vou ter que bloquear Porque Vinícius e Benito Olha, eu vou te contar A Marina, Marina Chaves Ela tem 300 e poucos comentários Que lá aparece no negócio Ela tem 300 e poucos comentários Desde o primeiro comentário dela até hoje No meu vídeo, ela tem parece que é 200 e poucos corações Porque lá aparece, quantos comentários O Vinícius, ele tem 3 comentários E 2 corações Então Vou pegar um Vinícius e Benito eu vou bloquear Mas não é por nada não Porque você é uma gente boa Eu considero demais você Porque é só uma brincadeira mesmo Vou tirar mais 3 aqui E tem mais 3 aqui Instagram Instagram Brincadeiras da Luisa Brincadeiras da Luisa Instagram E Mari Gamer Mari Gamer, o que é que eu faço? Eu vou adicionar Brincadeiras da Luisa Vou curtir Mari Gamer E vou bloquear o Instagram Então eu vou tirar mais aqui Gente Gente Foi A Globo Débora Dedé E Mundo da Sabrina Foi os últimos Mundo da Sabrina Olha A Globo eu bloqueio Eu adiciono a Débora Dedé E curto a Mundo da Sabrina Então esse foi o vídeo Vou agora Desafiar a gente Agui avisa a Lucas Neto Que eu desafiei ele É brincadeira pessoal Apenas brincadeiras da Luisa Não leva pro coração Primeiro eu vou desafiar Maia Avelino Maia Avelino Eu quero que você grave E depois eu vou desafiar E outra coisa Eu vou desafiar aqui agora Minha maninha Que tá com o nome do canal Aninha Quero que ela faça esse vídeo Família Alves Quero que a Julinha Responda também Ela escreva tudo isso Que eu escrevi aqui E responda Mas quem? Nati Artes Também faça esse vídeo Nati Artes Débora Dedé Também faça esse vídeo Débora Dedé E mais um Mais um Mais um Quem? Gabi Família E a Marina Chave de Tudo Pouco Sendo que a Marina Chave de Tudo Pouco Ela nunca mostrou o rosto Então vai ser muito difícil Ela fazer Então já que ela nunca mostrou o rosto Ela não quiser mostrar o rosto Ela pode botar um boneco do Roblox Na frente da tela E ela ir respondendo Ela ir respondendo as perguntas Sabe? A mãe dela pode fazer as perguntas pra ela E ela ir respondendo Senão ela mesmo lê Que nem eu fiz Ela mesmo responde com o boneco do Roblox Espero que você aceite Cartão amarelo Para quem não deixou o like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho de notificações Compartilhe o vídeo Para que chega a 3 mil inscritos E outra Tem 30 dias para chegar Que em 30 dias Chegar a 3 mil inscritos Eu sorteio esse DVD card Que eu comprei hoje E tá com 30 dias Ele tem 30 dias para expirar Então eu vou esperar Até como chegar Dia 20 Vou contando Como chegar em 29 Faltando um dia Se não tiver chegado Nos 3k Eu uso Se tiver chegado Eu sorteio ele E sorteio também Roblox Então bora compartilhar o canal Compartilhar o vídeo Deixar o like Quem não deixar o like Que não vai passar de ano Esse ano Só vai passar de ano No próximo ano Daqui a 7 anos Quem tiver no quarto ano Vai reprovar Eu sei que o quarto ano Não reprova Mas ele agora vai reprovar E foi isso Deixa o like Se inscreve no canal Espero que a Marina Aceite Débora Dedé aceite E a maninha Ela já disse no Instagram Que ia fazer Porque eu disse a ela Antes de fazer o vídeo Porque eu sou assim Eu pergunto antes E é isso Família Alves Também faça Foi o vídeo Se inscreve no canal 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 Se inscreve no canal